eu vou tentar recarar na via, por exemplo aqui, se caí aqui raro, tô nem vendo, eu vivo hoje, eu quero vindo, eu quero vindo o Pix, eu não quero vindo o Pix, eu quero vindo o Pix, eu quero vindo o Pix nessa conta, eu não quero vindo o Pix não, eu quero vindo o Pix, eu quero vindo o Pix! eu quero vindo o Pix! e eu quero vindo? um O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um arco O que é isso? Eu não quero usar o Kevin do Pit Estou indo contra ele Se ele tirar o ponto As outras pessoas Eu não quero usar o Kevin do Pit Não, o Kevin do Pit E o Kevin do Pit E o Kevin do Pit Ele está indo contra ele E o Kevin do Pit E o Kevin do Pit Ele está indo contra ele Eu tenho o Kevin McBicks, é o visual, eu contra o Kevin McBicks. O Kevin McBicks, é o Kevin McBicks. O Kevin McBicks, é o Kevin McBicks. O Kevin McBicks é o Kevin McBicks. O Kevin McBicks é o Kevin McBicks. Eu não queria o Kevin McBicks, mas ok. Eu vou dar um principal aqui em cima, para fazer a conta. Para tentar arrancar a Kirara. E o Kevin McBicks é o Kevin McBicks. Até o Brasil. E a próxima, vou tentar ir em live e acertar a Kirara. Eu acho que esse Kevin não é a minha outra conta, a Kirara. Mas aqui eu vou ter que correr. Independência de Almana, vai ficar depois pra ver o Kevin McBicks. Eu fiz sua história de Rorsch и Rдж porque ele ainda mais... É assim, é agora o tempo que ele jogou. Ele flora a Kirara. Ele pega o Boa em lá de lá. Ele pega gorda e eu saíram. Ele jogou a Kirara. Ele espera que eu saíram nesse lugar, ele ajuda a poke em lá de novo. Ele pega um grande Oklahoma. E quando eles me На場 você ainda me resgara a ignorar. o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí? Não, não, não. É isso aí? É isso aí? Não, não. É isso aí. Não, não. Isso aí? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou estourando E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Ó Ela marcha Ela marcha Ela marcha Eu não acredito... Esquech! Meu Deus! Está indo a me... Mas na hora eu não vou deixar, não vou deixar de ver... Não vou deixar de ver isso... Não vou deixar de ver... Não vou deixar de ver... Tinha de ver! Tinha de ver, tá? Tinha de ver! Tinha de ver! Tinha de ver! Tinha de ver... Tinha de ver... O que é isso? 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 O que é isso?